Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Eu vou aqui confirmar as definições, continuar aqui, eu queria dar um salve para a galera Caio23213, também não deu tempo, a galera não deixou dar salve para ninguém, temos ali o Iago, Iago Gamer, temos o Henrique260 se eu não me engano, a galera toda aqui, depois eu tento mandar um salve aí, Matheus Lord, também tem o até com o Banos DF, que é o meu parceiro chorão, então vamos lá, vou correr aqui, a primeira vez acho que eu não trago ninguém na cal comigo, certa conexão hoje do Michael, estava tentando gravar com ele, está uma bosta e a outra galera do PS3, eu não falei, não tinha como eu colocar, eu estou sem vídeo, estou sem conteúdo aqui, porque estou na maior correria do caramba, estou gravando esse vídeo na terça, esse vídeo vai na veiculação na terça-feira mesmo, então tentamos gravar via TS, não deu? Tentamos gravar via Skype também não, e toda hora a voz dele fica estourando, fica falhando, parecendo que ele está dentro de uma garrafa, então eu falei, Michael, eu preciso gravar esse vídeo aqui, cara, depois a gente grava junto, ele falou, beleza, então vamos que vamos, lembrando que eu vou confirmar para vocês mais tarde aí, certo? Vou confirmar para vocês, aliás, esse vídeo vai em 9 horas da noite, então vou ter que fazer um aviso, caso você veja esse vídeo às 21, lembrando que hoje vai ter uma live às 22 horas, galera, é isso mesmo, live de terça-feira no canal do Tio Dato, provavelmente vai voltar, se está querendo chover aqui em São Paulo, certo? Quando chove a conexão fica uma bosta, então se caso acontecer da conexão ficar horrível, eu não vou fazer, mas se tudo correr certinho aí, dá uma olhadinha aí, que em breve, esse vídeo sair às 21 e provavelmente às 22, teremos aí uma live aqui no meu canal, então cola aí, o Michael vai tentar entrar, né? Se ele conseguir resolver a parada da internet dele, ele vai tentar entrar aqui na parada, porra, vai se ferrar, velho, prestar atenção aqui nesse espiral maluco, com uma corrida muito foda, o link dela vai estar na descrição aí para você jogar, se você quiser jogar a mesma, certo? Então vamos aqui, vamos tentar fazer esse espiral, espiral aqui você tem que parar de acelerar quando chegar nessa parte aqui, fazer o espiral, ah, mano, caiu para a esquerda, vou acabar tomando NC, velho, já fiz essa corrida 3 vezes, tentamos gravar 3 vezes, nas 3 vezes eu cheguei bem, Uma eu cheguei em quarto, outra eu cheguei em segundo, e aliás, na realidade, essa é a terceira vez aqui, a qual eu estou tentando gravar essa parada, mas como vocês estão vendo aí, eu estou caindo aqui que nem louco, meu celular não para de tocar, vai pra puta que pariu, vai, 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 vamos embora, filho, vamos embora, então eu tentei gravar com ele via TS também, porque o TS tem servidor próprio, meu, e não deu, cara, e aí foi foda, e a conexão dele está um cocô hoje, mano, o que está acontecendo aqui, cara? Não consigo pegar o espiral, velho, vou entrar reto aqui nessa parada, vou parar de fazer as coisas por lá, então em sexto aqui, daqui a pouco a galera já chega em mim aqui, e eu vou tomar aquele belo MC, né, vai ficar lindo pra caralho, vai, 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 isso, isso, boa, boa, só para de capotar e anda, para de capotar e anda, isso, foi, isso, vamos embora, vamos embora por aqui, que eu caminho mais curto aqui, para poder pegar o caminho da roça, celular ali pela quinta vez, fazendo filha, 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 vamos lá, acelerar forte que dá para chegar na rapaziada ainda, eu acho, o cara que vai dar MC na galera sou eu aqui, se tudo continuar assim, apesar que não, hein, mano, tem um cara que já está ali, são três, eu sou o quarto, acho que o MC, quem faz a galera tomar MC sou eu mesmo, tem que ser um pouco mais da metade de todo mundo terminado, a parte da corrida aqui é fácil, o espiral também é fácil, aqui eu também vou ficar prestando atenção em N coisas aqui, mas se você entrar certinho ali, quietinho, paradinho, parar de acelerar, na hora que ele começar a fazer a primeira pirueta, e aí você consegue dominar o carro tranquilamente, então vamos lá, certo, estamos aqui no quarto, acho que os caras já terminaram, né, eu olhei ali com isso, eu creio que já tem negro que terminou aqui, então vamos lá, estamos chegando próximo de novo aqui do espiral já, é muito foda, então lembrando que vai ter uma live às 22, a partir das 22, certo, não tem horário para começar e também não tem horário para terminar, então vamos que vamos, que o senhor não pode parar, vai depender muito da interação, sábado eu fiz uma live bacana aí, para a galera aí, meu, colou gente para caramba, vamos ver, vai que eu pego, nossa, mano, que bosta, passou ali, você viu, passou ali um bocadinho do ladinho e não pegou a parada, isso foi bacana, começou um pouco difícil a live, tinha muito nego dando dislike, mas nós chegamos a mil, quase mil likes no momento ali, deu 903 likes, se eu não me engano, e aí foi muito foda, tá ligado, muito foda, e a live hoje já bateu nesse horário que eu estou falando para vocês, um pouco mais de 1.200 likes, então é muito bacana de verdade, ver que a galera apoia, tem sempre um ou outro espírito de porco que quer te jogar para baixo, mas a galera sempre apoiando, pegamos aqui o checkpoint, certo, estou em quarto novamente, e é o que tem para hoje, o cara já está ali, os caras estão me esperando, se vacilar ainda vou passar vocês, os caras não quiseram terminar, então é isso, valeu galera, valeu todo mundo pelo apoio, por estar acompanhando esse vídeo, se caso você gostou, deixe seu like favorito para ajudar na avaliação e na divulgação, não gostou, não tem problema, deixe suas críticas aí para que a gente possa melhorar para os próximos vídeos, também queria agradecer a presença de todos aí que estavam aqui na corrida, o cara já desistiu ali de jogar, também que está querendo estacionar caramba ali, queria falar para vocês, lembrar mais uma vez que temos, eita porra, o cara quer pegar o contrário, aí pegou, que temos aí simplesmente a live e a noite aí, valeu galera, desde já, muito obrigado a todos, queria agradecer a presença, vou falar aqui o nome dos caras que participaram do vídeo, eles acabaram deixando ali, vocês viram ali, que eles deixaram chegar em segundo lugar, não precisava disso, não pedi certo, mas já que veio, vamos que vamos, que o senhor não pode parar, então o ganhador foi o Matheus Lorde RJ14, e eu queria agradecer a presença do Leon Hedler, do Caio23213, até Cubanas, que é o Choró, meu parceiro Henrique260, e o Matheus que foi o ganhador, valeu galera, desde já, muito obrigado a todos, fiquem com Deus até o próximo vídeo, um forte abraço, beijo nessas suas bundas gostosas e gordas, e fui!